MÚSICA Boa noite, professor. Boa noite. Não veio sozinho. É, é verdade. São cobaias, não é? É verdade. Querem então explicar-nos o seu estudo? Bem, é preciso esclarecer lá para casa que as lágrimas de dor e as lágrimas de alegria comportam-se de maneira diferente. Vamos, por exemplo, aplicar aquilo que eu chamo dor, ou seja, uma chapada, ao sujeito bom. A sério? Sim, quero ver. Está a ver, ora? Sim. As lágrimas tendem a criar dois percursos laterais, contornando um faces, acompanhando o contorno do maxilar e, ocasionalmente, se o sujeito muda a posição da cabeça, fletem para perto do lábio superior, misturando-se eventualmente com um pouco de ranho, às vezes. Este tipo de choro é acompanhado de uma expressão vocal de dor que aumenta em função do número de doses de dor aplicadas. Se calhar é melhor não entreter mais, não é? Não, 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 não se preocupe. Este é um método experimental certificado. Tudo bem, mas pode parar de dar bufetadas no homem? Posso? Posso? Até porque ele está a ficar um pouco vermelho. E depois alteram os resultados estímulos. É verdade, depois os resultados ficam um pouco alterados, exatamente. Mas vamos observar, então, outro tipo de dor. Ok, vamos. Porque as lágrimas de dor psicológica têm um comportamento diferente. Observa o sujeito dois. É o Aníbal. Aníbal. Sim? Aníbal. Olá, Aníbal. Ah, repara. A tua mulher não é aquela estagiária muito boa que fica lá no laboratório todas as cestas a limpar o laboratório? É assim. Isto é ela a limpar-me o tubo de ensaio. Está a ver? Está a ver? As lágrimas correm alternadamente, primeiro por um lado da face, e depois pelo outro, com uma cadência mais espaçada, está a perceber. E aqui o comportamento já é igual ao do dor física. se o Pedro vier para aqui, em estéreo, em estéreo, em estéreo. Está certo, está certo, tudo bem, tudo bem. Então, vamos lá, vamos parar com as mofetadas, então. Oh, Aníbal. Vamos parar. Então, e as lágrimas do Ronaldo são lágrimas de quê? São lágrimas de alegria? A lágrima de alegria fica agarrada à face, causa fungadelas e alterações de voz. Repara. Boa noite. Não tenho palavras para descrever esta sensação. Eu queria agradecer aos meus colegas do Real Madrid, da seleção. Então, é a minha família que está aqui presente. Está a ver. E neste momento, entra o filho. Tudo coincide com o comportamento esperado quando se recebe uma bola do ouro. Oh, mas espera, só um bocadinho. Isto não é uma criança, é um anão. Pois é, mas aquele também não é a bola do ouro, é uma réplica. Já agora, quando a bola é verdadeira, aparece uma criança. Sempre, sempre, sempre. Repara no Messi, recebeu quatro bolas de ouro. Sim. Mas não apareceu nenhuma criança, não é verdade? Verdade. Era porque era falsa a bola de ouro. É um... É... Bom, muito obrigado. Ficámos elucidados, professor. É um prazer, realmente. Muito obrigado. Vamos embora. Obrigado. Maravilha de estudo. Comprovadíssimo. Bom.